O que é a Selma Costa? E a voz de ouro de Aguinaldo Timóteo, que também irá interpretar um número comigo, que vocês vão amar de paixão, tenho certeza, ok? E terei também a companhia de dança Elos, dirigida por Marco Bezerra. Vocês são nossos convidados para assistirem o show, ok? E, dia 19 de julho, a partir das 20 horas, Teatro Rival Petrobras, com a Álvaro Alvinho, número 33. Até lá! Um beijo!